Tira onda, pois agora quem não quer sorrir Aêêêêê, DJ Topo Quem não quer sorrir Piores dias da vida das pessoas Não parou pra pensar Os teus piores dias da vida Gente, eu tô de óculos, por quê? Estou com o terçal Tô com a pálpebra inchada A pálpebra inchada Então eu vou ficar de óculos Foda-se Tem jeito, pô Tá inchado Eu achei a T-Link aqui com os piores dias da vida De um cidadão Obviamente, alguns aqui eu interpretei do meu jeito E alguns aqui eu não passei Mas eu vou substituir por outros E foda-se Tem jeito Eu quero saber de vocês aí Os piores dias da vida de vocês também, galera Mano, piores dias da vida aqui O primeiro aqui eu interpretei como? Perdeu o óculos Mano, eu já perdi um ano Mas não foi o pior dia da minha vida, não Eu vou colocar um em cada categoria aqui Aí tem aqui também O perder dinheiro Que eu interpretei Mano, vamos botar como perder dinheiro Vou botar como o dia que eu perdi o emprego Eu vou botar aqui em quinto aqui Porque o dia que eu perdi o emprego foi uma merda, mano Porque, tipo assim Eu tinha ficado de aviso durante o mês inteiro no trabalho Faltei pra cacete Aí chegou no último dia O gerente perguntou Tem certeza que tu quer ir? Aí eu tava puto já, né? Falei, quero Aí, meu irmão Chegou no dia, a noite Eu me arrependi Ele não falou que eu não Não dava mais pra voltar atrás Porque ele já tinha mandado a documentação lá pro escritório Aí eu fiquei fudido Peguei o dinheiro das rescisões, tudo Comprei celular Comprei um monte de coisa E fiquei duro Uma rápido que não sei o que Não teve jeito Não teve jeito Vou ter que tirar esse óculos aqui Que eu não tô enxergando vocês, mano Tô enxergando ninguém Vai ficar, ó Foda-se que tá inchado Foda-se Mano, vamos lá Hospital também Eu fiquei no hospital quando eu era pequeno Entendeu? Então, tipo assim Eu ficava muito no hospital E eram dias piores pra minha família do que pra mim Porque minha mãe tinha que ficar comigo, tá ligado? Aí era mó tenso pra ela Tipo assim, eu nem lembro Mas vai ficar aqui, quarto aqui Porque, coitada, minha mãe Tadinha Deve que passar por esses momentos, né? E, mano Aqui, assalto Nunca fui assaltado Desculpem Desculpem Moro no Rio de Janeiro Mas nunca fui assaltado O que eu posso fazer com isso? Nada Nunca fui Nunca fui, mano Agora eu tô com certo medo De me assaltar Não só porque eu... Ai, velho Tô reclamando não Não tô reclamando não Forças divinas Quero ser assaltado não Agora que eu interpretei aqui Como o tombo Aqui no patetinha caindo E o tombo Foi o terceiro pior dia Por quê, mano? Porque um dia eu tava indo pro trabalho De boinha De manhã cedo E aí, mano O ônibus Na hora que o ônibus parou no ponto Tinha um bueiro, viado Assim Tapado por Tapado Tapado por um papelão Só que eu tava bêbado de sono, mano Eu tava com muito sono Porque no dia anterior Eu tinha sido o casamento do meu irmão Tinha chegado muito tarde em casa Tava bêbado de sono, velho Na hora que eu cheguei Que eu pisei, velho O papelão foi pro lado E Capotei Putz, velho Com o pé dentro do bueiro Aí, pô Todo mundo ajudou Porque, pô Gordão caindo é foda Na hora que o gordo Me ajudaram a levantar Ih, tudo bem? Tá bem? Machucou? Machucou eu não Machucou não O motorista do ônibus veio Tudo bem Aí eu Fiquei tranquilo Falei Vou trabalhar Enquanto isso Eu tava sentindo latejar Mas, pô Falei Tá de boa Bobeira Na hora que eu levantei, meu irmão Eu só senti As forças indo embora As forças indo embora Senti as forças indo embora Sentei de novo Não acolhei, velho A minha meia tava rasgando Já de inchaço no pé Tive que tirar o sapato Fiquei fudido Tive que andar Até onde eu trabalhava Pra avisar Que eu não ia poder trabalhar Depois eu tive que ir pro hospital Engessei o pé Fui pro casamento Do meu tio De pé engessado, velho E de muleta Acertei noção disso Fiquei três meses sem trabalhar Caralho Meu zóio tá grande, velho Olha só O pior que é logo o olho Que é vesgo, velho Caralho Que doideira, mané Eu óculos Não, vou de óculos Não que eu não enxergo nada Aí, velho Fiquei três meses sem trabalhar Recebendo do governo É uma merda Foi um dia muito merda Aquele dia lá Doa do caralho Ah, um dia bosta Mas o segundo dia aqui Foi o dia que eu apanhei na rua, mano Por quê? Isso aqui foi na época de escola E tinha um moleque na escola Chamado Faustinho Que ele era uma peste, velho E eu era uma peste também Aí a gente, porra A gente tinha uma paixão em comum Que era uma menina que estudava lá E aí, tipo Ele era apaixonado Só que ele era meio pau no cu Eu era apaixonado Mas eu sempre fui gente boa Então eu era fechado com ela Era amigão dela Então, tipo assim Eu ficava meio que provocando ele com isso, velho Aí teve um dia que Faustinho fez uma merda Foi suspenso da escola No dia seguinte Seu Faustinho tava no colégio Aí no portão do colégio Um buraco desse tamanho Faustinho ficava lá só com os olhos Tentando falar com todo mundo, tá ligado? Mesmo suspenso Aí, velho Na hora que eu vi que Faustinho tava lá Na hora do recreio Eu já fui Já abracei aqui Na hora que eu abracei, velho Faustinho só olhou, tá ligado? Eu senti a rajada de Faustinho Véi Passou Fomos pra um lado Quando nós voltamos Na hora que nós voltamos Faustinho tava em cima do muro Empolerado, mané Eu não sei como ele chegou naquela altura Porque ele era gordo também Por isso o nome dele era Faustinho Eu não faço a mínima ideia De que forças foi essa Que deixou esse moleque no alto Mas, mano Não mexa com um moleque que tá Que subiu essa altura sendo gordo Não mexa com esse cara Mas eu mexi, velho Aí saiu Fomos pra aula Voltamos Terminou a aula Pra casa Mano, na hora que chegou na Na hora que chegou na esquina Que eu virei Faustinho já veio Me cobrando Aí eu, porra Falei Beleza Faustinho veio me cobrar Peguei um Um pedaço de pau Falei Pô, então beleza Vambora Faustinho me capotou na porrada Não teve pau Que 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 desfez isso E eu tava tão pertinho do ponto Tava tão pertinho do ônibus Ele me capotou no soco E eu ainda perdi meu ônibus Tive que pegar outro Que me deixou longe de casa Foi um dia muito merda Papo reto, mano Que dia merda Resumindo Faustinho saiu por cima, né Eu nunca mais mexi também Com Faustinho também Era doideira Mas o pior dia de todos Foi o dia que eu descobri Que fui corno, mano E, mano Antes que vocês venham me zoar Um homem sem um chifre É um homem indefeso Então no dia que eu fui corno, mano A situação foi como? Como que funcionou esse dia? Era um domingão à noite Nós tava na padaria Eu e a mina Tava na padaria Comprando um pãozinho Uma mortadela E um guaranazinho gelado Pra nós fazer um lanche Beleza Na hora que nós tão comprando Pagando Já chegou uma maluca Gritando Xingando a mina Que tava comigo Que era a minha ex Xingando ela pra caralho De tudo quanto é nome Falando um monte de merda Eu não entendendo nada Já me mostrando um monte de print Eu falei Caralho Fudeu Meu Deus Aí eu só pedi Na hora ali Eu só me importei Porque tipo assim Nós tava passando uma vergonha Pô Na frente de geral Na padaria do meu bairro Nunca mais eu voltei Naquela padaria Por um bom tempo Até os funcionários de lá Serem tudo mandando embora Eu não voltei não Mas depois eu voltei Parece que já tinham sido debetido Aí velho Pô Fomos Falei Tá bom Calma 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 A menina queria só esplanar Porque ela era a mulher do cara É doideira É uma doideira Aí nós subimos pra casa Brode Nós chegamos em casa E eu não entendendo nada Só pensando Cara Quando eu cheguei em casa Preciso resolver isso Pegar minhas coisas Vou embora Na hora que eu cheguei em casa Meu gato tava morto Em cima do sofá Com a cabecinha penduradinha Dando os últimos suspiros Eu peguei no colo O bichinho morreu Tá ligado? Aí eu falei Putz Preciso enterrar o bichinho Enrolei num pano Peguei uma pá Aí foi eu e a mina Minha ex Enterrar o bichinho Aí vocês imaginam assim Eu cavando Cavando uma cova pro bichinho Com um psicológico Fudido Com a cabeça Na merda E eu Caralho Fudeu Cavei o bichinho A mina chorando Eu não sabia se ela tava chorando Porque o bicho morreu Ou porque ela Tinha andado merda Enterramos Tapamos O buraco Começou a chover Aí na hora que a gente foi Entrar no portão A gente na hora que passou Tinha fechado o portão E não tinha levado a chave Trancado pra fora Debaixo de chuva E tipo Era um muro muito alto E ao contrário de Faustin Eu não consigo subir aquele muro Então Fudeu Aí pegamos uma escada Conseguimos subir Pulamos Abriu o portão Entramos Aí Mano Eu não sabia O que eu fazia O que eu resolvia Só sei que Foi um dia muito merda Foi um dia muito merda Eu nem sei Onde foi parar O pão aquele dia Nem lembro Se eu levei o pão Se eu deixei o pão pra trás Eu acho que eu deixei Que eu não lembro Ter comido nada Só fui dormir Porque o dia foi muito merda Foi muito merda Qual foi o dia merda De vocês? Comenta aí Ai meu Deus Que tristeza Que tristeza Que tristeza